Bom, gente, festa acabou, encerrou-se, todo mundo pulou na piscina, saiu molhado de lá e com bastante dor de cotovelo. Muitas pessoas ali saíram ali, né, expelindo ódio, cara, expelindo ódio, como o Lucas, que era Tobi e Vini. Vamos pra mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, gente. E agora, vou postar esse vídeo e vou ficar um tempinho em off, por quê? Porque eu vou postar na comunidade a votação, quem você quer aí na final que ganhe, né? Afinal, Babi, eu sei que é óbvio, vocês têm que votar na Babi, pelo amor, Babi, né? Bia ou Irã? Vou postar lá na comunidade, eu quero que vocês votem. Enfim, gente, se embora pra mais um vídeo, se liga nessa. Acho que o Irã mereceu o segundo lugar, viu, cara? Mas eu tô comendo de votos. Vou usar aqui, o pessoal ficou na piscina lá, mas agora que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Eu amei ver meus amigos do Grupo A, e Grupo A, ó, sempre, em peso, é o bicho. Continua do mesmo jeito. Forte, 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 forte. O povo que é do Grupo A vota bastante, porque a gente tá junto, a gente tá unido aqui. Eu tô representando todos eles. É nós isso. Não tem como conversar com vocês nessa gritaria, né? Então, muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado por tudo. Continuem votando. Nossa, eu vou me estressar aqui. Continuem votando, votem muito. Ai, caraca. Tô doido, Irã. Amanhã é outro dia, e quinta é a final. Então, votem muito até quinta, gente. Votem muito até quinta. Que festa! O Irã é muito doido, velho. O Irã é muito doido, velho. Meu Deus, hein? Pra quê? Ai, vou falar igual o Neymar. Não tá aguentando, minha filha? Morde o cotovelo. Dá uma mordida aí no cotovelo. Rapaz, o Irã tava... Poucas vezes o Irã me fez dar risada, velho. Esse aí ele me fez, cara. Ele é muito doido lá. Foi engraçado. Ele é sensacional! Grupo B! Enfim, gente. Quero botar aqui no... No... No Comunites. Vamos lá. Vou botar aqui no Comunites. Olha lá. Se liga. Vou botar aqui. Eu espero que vocês votem, hein? Comunidade. Beleza. Olha que cara bonito, hein? Olha, enquetezinha. Enquetezinha de texto mesmo. Quem os... Opa! Quem os... Oh, meu Deus! Vocês têm que ganhar a final. Tchã-tchã-tchã-tchã! Babi? Bia? Ou Irã? Eu tenho certeza que eu tô colocando essa colocação porque eu acho que a Babi vai ficar em primeiro, a Bia vai ficar em vice-campeã, e terceiro lugar vai ficar a Irã. E outra. Eu gostaria muito que o Irã ficasse em segundo lugar, mas... Irã, eu não sei. Eu não sei mesmo, cara. Se vai ser uma boa a gente acabar dividindo votos aí. Eu acho que a gente vai estar riscando muito. Não sei, cara. Não sei. Acho que essa festa de hoje pode ter ressuscitado um pouco do grupo... Do grupo... Ah, sei lá. Enfim. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Volto mais tarde com mais vídeos. Mostrando aqui enquetes e pesquisas de quem será campeão. É nóis! E aí... Música... Música... Obrigado.